Era uma vez um padeiro que todos os dias às 5 da manhã acordava para preparar o pão. Ele preparava com ingredientes normais, água, farinha, sal, fermento, mas tinha algo muito especial no preparo desse pão. Ele cantava enquanto sobava a massa. E todo dia bem cedinho ele começava. Acontece que o rei daquele lugar Soube do pão tão famoso do padeiro Então pediu que levassem um pãozinho lá na mais alta torre do castelo E foi o que aconteceu Quando o rei provou o pão quentinho Que ele cortou, passou manteiga e a manteiga derreteu Ele ficou impressionado com aquele pão Então foi até a praça principal e anunciou Eu, a partir da presente data, o rei anuncio O padeiro local, ao invés de preparar apenas 50 pães por dia Passará a preparar 100 E o padeiro ficou muito assustado e ao mesmo tempo muito feliz Teve o seu trabalho reconhecido Então ele voltou para a padaria e muito mais cedo Com muito mais ingredientes, teve que preparar o pão mais rápido Vocês conseguem ajudar o padeiro a preparar o pão mais rápido? Faz um alongamento assim bem forte E vamos juntos no 3 1, 2, 3 Conseguimos! E na manhã seguinte o padeiro foi com o cesto mais pesado Estava muito cansado E o rei mais uma vez pediu um pãozinho Na mais alta torre do castelo E o pão chegou até lá, naturalmente Ele era o rei do lugar E o rei cortou o pão, passou manteiga, a manteiga derreteu Hum, ele teve mais uma maravilhosa ideia Foi até a praça principal e anunciou O padeiro local, a partir da presente data Passará a preparar 200 pães por dia E o padeiro começou a não gostar daquilo não Tinha que correr muito com a vida Ele estava tudo muito acelerado E ele teve que obedecer Afinal, era o rei do lugar Então ele preparou mais ingredientes Acordou mais cedo E teve que fazer o pão mais rápido ainda Um, dois, três E na manhã seguinte Quando o pão chegou lá no rei E o rei foi de novo à praça principal anunciar O padeiro chegou na frente Pediu licença respeitosamente ao rei E disse Atenção população Eu, o padeiro local, anuncio A partir da presente data Passarei a produzir apenas 50 pães por dia E quem quiser pão quentinho Que acorde mais cedinho E voltou pra padaria Foi fazer o pão bem calmamente Vamos fazer o pão bem calmamente agora No três Bem devagar Um, dois, três Ele decidiu que a partir daquela data Ele sempre faria tudo Apenas seguindo o ritmo do próprio coração Eu sou a Namô E faço parte do movimento Rio Contadores de Histórias Tchau 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 Obrigado.